Música 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 Namaskar आज के पांस तारीक बूद्बार अबंतिकाज के संगे नी आशाद दीन आर मात्रो हाटे आक्टदीन 7th April आमादेर अपनादेर अबंतिकाजे अबंतिकाजे जन्मो दीने अपनादे शकोल के जानाई સાદુર સાદોર સાદોર આમંત્રન. Para que aplan de shakul ke aoboshy aaste ae aamadhe tardoftheke. Aaj kei last video janmodi ne raga e aar paure janmodi ne raga e aar paure janmodi ne raga aabantika aze kiche u bol bhe abantika, tu mhi bol bhe na abantika aobantika aze aere hoy e kiche u bol bhe? Tu mhi shakulke nemaantrna kodhcho? Shakulke aaste ae aabe? E aí, vamos lá. Então, o que você está no finalizando, você está no finalizando, você está no finalizando. Então, esteja comenta o b grade de cada um grande, está vendo o paredo Aqui a primeira pessoa queحمаться é o grande de cada um grande Essa é a primeira coisa que ele está juntar. E aí, ele está ficando a 2 paredes. Não tem algum problema com a rosa silk, não tem algum problema com uma rosa dourada, isso é um grande adequado, leite de cada um grande e um gale, e pode ser um pouco de cada um ligue, e pode ser um pouco de cada um visited, E aí, você pode ver, você pode ver. R$150,000. Blouse pesta, blouse cintura, e aíta a apna slip-seer border. R$19,95, air opere cintura, a apna 10% discount a apna 10% discount a apna neve, a apna definitely bolo dhe bo. A repna da kona a apna a apna a apna a apna episode a apna definitely E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí brocade ér, porçan tê, blouse ér, porçan tê dê khe de ilam, e aí a chol tê já chishe kiinthu, e aí obdidae kiinthu, a apnea ar a chol e dac tê kora ácê. E aí tê a apnei a khanty e cut kola, bota blouse houve, e bora, sarii r, vhetor e r bhūta gula, e dê khe de chichi, karoona, e aí sari gula kii hoai, a mead e sabshumai, dar kal lager, a mei nizai, zeta, pori a chih, se tê a apneiara, aneak, bar, E aí, vamos lá. Muito bem, a gente não vai dar um jeito de vergonha de vergonha. E aí, o que é? é 1185 para o lado ou uma vez que o o tempo fala que é sempre que o tempo fala e o tempo fala que é o tempo está fazendo essa primeira parte, uma vez que o tempo está a dizer é uma vez que eu resolvi, uma vez na vez que eu estamos vendo lá como um блáuz, o tempo está eu vejo, toma parte, o personally, tem esterea, mas que é a Kendalia de L Nothing, ele tem a primeira vez que ele vê, um objeto aqui, uma vez que, E aí, vamos lá. E aí, eu vou fazer isso. horas e um embio de mais um sollte eu queimo aqui no eu nunca estou esperada um Então, vamos lá, vamos lá. E aí, a minha opinião, é que você vê a cor, uma cor, uma combinação, também você vê aí. Mas a pessoa vê em que eu posso sentir muito bem bonito. Aqui eu vou mostrar como aqui, a gente está bem mais claro. Agora, você vê a blouse. Olha, aqui tem blouse na parte, e aí você se sabe como você está na parte. Então, as a nossa olha, você vê assim, você vê a galão. Aqui você vê? As palavras de rossos, então aqui tem uma coisa de rossos. uma vez eu plena mais um pouco mais uma vez eu falo, porque eu falo sobre isso, mas um pouco mais um desconto e a gente vai precisar. Bem, eu posso realmente ajudar a te ajudar a fazer a minha parte. Eu preciso do grupo de Peer, porque eu preciso ver a blouse. Eu preciso ver a blouse de peça, isso eu preciso ver a parte. Isso é o lado, é muito bonito. Não é nova, não é uma vez brilhante, não é um pouco de um pouco, Gatti, 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 o somado, o somente nudo tapou a tira. E'e deusa-se assim nesse tipo de um � e vai naqueda E quando tiveram tira de pessoas postura, olho na tua cara com estra também, eles sintam negra. Então esse Pokémon é deusa, que na sede quanto ele vai febre deus, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? ... E aí, vamos lá. a gente já se vê ou não fica mais como o que é isso mesmo. Então, essa é uma coragem de rar, e também é uma coragem que os mais são briga, uma coragem que será de novo, então vamos ver os olhos da minha coragem. Então, vou ver a coragem de novo, uma coragem de novo. Nil rosha e é um pouco, é outra coragem que é isso mesmo, mas não é uma coragem de novo, mas ainda não é essa coragem, Então, se tiver aubra, pode ser que você vai colocar a boca de uma boca dentro da boca de água. Vamos lá, vamos lá até o nosso vídeo. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Aqui tem blázer e aqui tem a carne e aqui tem a carne. Aqui tem a carne, aqui tem a carne. Aqui tem a carne. Aqui tem a carne, 7% de 11,850 de 10% de escuro. Cada carne é muito bom. Agora, você vai ver como eu, A minha irmã é um pouco mais difícil de ver com a minha vida. Agora, eu acho muito bom e a gente tem que ver com a minha vida. Agora, eu fiz com a gel. Eu fiz com a gel. Com a gel, com a gel. A gel. A gel. Então, vamos lá, vamos lá. E aí, o que você vê? Minho par, olhe e comprensol九, abora e clons no ar�. Agora, isso é nosso amor. Eu acho que é muito bom. É muito bom. É muito bom. É muito bom, mas não é muito bom. É muito bom. Mas não é muito bom. Mas não é muito bom. Mas vamos fazer a gente. É muito bom. É isso que tem uma coisa que eu estou vendo. Olha a gente. Olha o preço, o preço é que é? R$1,500. R$1,500. R$11,500. R$10,000. 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 Shaded. Shaded color. Light color. The color of the color genes. Considering that lye color already and despite that... Make sure the skin is dark. This actual skin it has to be subtle. It is a dark skin, the color looks among the present skin so it looks pretty. It makes.. 哭a change as thelax and extraordinary in its eyes. There is a detailed skin, Agrifer and ruff and cheeks.. Adivinha, eu queria que ela queria fazer isso aqui. Então, eu queria que ela se não gostou do que ela gostou. Mas não gostei, mas não gostei, mas gostei. Mas gostei, gostei. Consegue of 10% de E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. E aí, o que é? echa a mais completa. Veio, se vocês olhem, ela é uma olhada, a mais bonita, o então é uma olhada que deve ser mais surpreente. Vamos fazer isso. Já sabe o que eu faço aqui? Como é que eu quero ver, mas eu quero ver que eu quero ver e vamos ver aqui. Então eu vou ver aqui, eu sou bem sincero com o bem. Mas eu quero ver aqui na pele. Assim é o importante e eu quero ver. Mas depois de uma coragem de fundo, como os coragem de novo, não se abrimos, E aí, você pode ver a bláuzer porcentagem. A gente tem que ver a qualitação. 2-ply georgett. Ou seja, 8550. R$ 8,505. E aí, 10% discount. A gente tem que ver. 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 E aí, vamos ver. Vover... A gente tem que ver. LIKEenson... E aí, objetivoib shocked. Um, a gente tem que ver. Tma, como você lamando. Aimada,rakul. A gente tem que se bete. A gente tem que ver. A gente tem que ver. Se reader oira. 9. 11. 12. 12. 12. 12. 13. 14. 14. 15. Então, vamos lá, vamos lá. porque há salos, há salos, e você está Bundestags, e tem sal backup, como você precisa seguramente, porque as suas coisas estão sendo criadas. Como vocês podem ver, as suas pessoas estão vendo, mas você pode ver a sombra, elas estão fazendo as suas suas informações, e sabemos que isso é um pouco mais difícil. Porque eles não estão assistindo esse tipo de coisa. Então, eles podem ver como as suas pessoas, como as suas suas partes e como a sua forma. Então, não pode ser nenhuma nenhuma, E aí, o que é? 18,642, isso vai às suas estão Новhas ubra. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Há tínhado ao outro vídeo, da pessoa olha como um, sendo que não tinha uma vez mais um problema, é uma vez que eles sabam. Cada um vídeo que eu coloque, é só uma vez que eu vejo completo, desde que eu vi é um vídeo, eu coloquei no meu irmão e coloquei-se, mas pronto eu coloquei. O segundo vídeo, eu coloquei-se, depois coloquei-se. . E aí, eu vou ver, eu vou ver, eu vou ver. E aí, por exemplo, o que é? A gente não vê que isso não é que isso também, então, mais um, 3,510,510, então é um vídeo até aqui. 1 tucar de uma coisa que você conhece. Muito bem comoleigh, muito bem o melhor. O que você acha assim, você acha que as pessoas não essas coisas wwrame, você acha que o pequeno é abaixo de um forma BMW. A gente encontra a mobilidade na existência do mundo, 가�rendo a ser uma luz. E aí, o que você está fazendo, não é? E aí, o que é isso? E aí, o que é isso? Eita a bláuzer por tamanho, lal, bem azul Lala é que é a bláuzer por tamanho, eita a bláuzer por tamanho e queimam devido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, então vamos ver a pula. Então, vamos lá, vamos ver. Vamos ver como o dame que foi? Como é? Enquanto, tudo? Vamos ver se a pula. Então, 10,450. A pula é 10,450. Vamos lá, vamos lá. O pai, que foi muito bem? Vamos ver agora. Vamos ver como é? C세요? Cabeça isso, cofante, o que é isto? Cura essa é a vixão, sinda, s 잘못, nossa combinação. Caminho, eles podem ver bláuzes, essas são white bláuzes, eles podem ver nossa ou tiada. A minha imagem já está baring em mim, a minha imagem já está a TI, em um momento mesmo não está chegando para a vida, E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. So, o que é isso? o que dá para nós vamos ver é pra ficar um 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 ...eitura você tem um modo de descanso... ...m couro suave... ...éitura a pó de descanso... ...elechar o cabrinho de dê... ...eita kê sabe... ...blusta e buscar... ...e o que o sabo é o 990... ...e o cumpir é cinto... ...10% de escoument... ...meané 1995... ...e o cote back... ...e o cabrinho de blouse... 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 ...eqe o cabrinho de blouse... Mais aqui tem contrast blouse. Contrast blouse é como uma esposa. Com a parada é uma mulher aponte de monopoldo. Itá é um jeito, a se torne-se, mas como se você quer um olhando, e reconhecido muito bem. Já é essa é갑inho. Abreite tem aqui? Um mistério. Ok, então aqui com você, aqui está em 1. a beleza do outro color, a biscuit color e aí first portion tira lal blouse ho lhe a mansack a chari na, sob omo aí boli lal blouse to a ghe coro, e'ta blouse e slips e border atta dêxhii e dhi, e'ta blouse e slips e border e aíbaixo xari ar aachol aachol dha khachchi aage, xari na aachol e shate e aíbaixo bhoota gulo ke dha khachchi, front portion e ki nenntu ehi baro bhoota jabe, manu eki tu gana bhoota jabe, Então, vão ter mais isso se torna, porque não está muito bem, não tem mais um pouco, mas não tem. Eu vou ver com a minha vida, e aí eu vou ter mais um pouco, que isso é bem. Então, é mais essa é o produto que não está com esse material. Então, você pode ter mais um produto, então, o produto que não está com esse produto, mas não tem uma coisa queira dizer, mas não tem uma coisa mais alguma coisa queira, mas não tem mais uma coisa queira, Então, vamos lá, vamos lá. É isso aí. Um, isso é feito, aqui nós vamos colocar a gente para ir 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 para ir. Aqui é uma parte bem azul, Aqui é E aí, o que é? ... ... ... ... ... ... ... E aí, o que é isso? a lach shari dha kora dhe dha kora organza kora jeta bolo na tê kitu pior kora eitra qi nt first portion blouse piece jaqueche eitra slips e porbhe eistript slips e jabe bap pithe bbyaqe dine jephavai dhawar dine eitra hocheche shari aacholeer portion eitra qi ntu border chara shari equan e qi ntu kono border nai pura ta e kitu karova E aí O que é isso? E aí